Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando no canal Newton Luna aqui na roça e hoje nós estamos aqui à beira do rio São Francisco para mostrar nos detalhes como é o sistema de irrigação das terras do Projeto Jaiba o maior projeto de irrigação da América Latina e hoje pessoal eu fiz questão de vinho aqui na beira desse braço do rio São Francisco essa pequena transposição que foi construída a fim de canalizar a água até os canais de irrigação acompanhe no vídeo que eu vou estar mostrando como que é os canais e como funciona a irrigação aqui no Projeto Jaiba pessoal, esse braço do rio aqui foi construído por máquinas, não é o rio mesmo São Francisco natural foi construído o rio São Francisco um pouquinho mais distante daqui mas é bem próximo, foi construído esse braço do rio aqui até aquela estação de bombeamento que está lá na frente que vocês estão vendo no vídeo aí, aquela estação de bombeamento foi construída e logo depois eles fizeram esse braço do rio até para levar água até lá na estação de bombeamento essa estação de bombeamento ela faz o processo de puxar a água do rio e levar até os canais de irrigação lá do outro lado da estação de bombeamento já tem um canal de irrigação então a estação de bombeamento suga a água aqui do rio, puxa e joga lá para o outro lado já joga para os canais de irrigação acompanha o vídeo aí que eu vou estar mostrando agora os canais de irrigação para vocês entenderem como é feita a irrigação das terras aqui na região do Jaiba Música Eu estou aqui agora na beira do canal de irrigação O canal principal de irrigação Esse vem direto daquela estação de bombeamento Que eu mostrei lá na beira do rio do EB1 E vem até cortando as terras aqui do projeto Jaiba Esse canal ele é bastante extenso É o maior que tem aqui Nós nos chamamos de Jaibão Tem bastante lodo aqui nas laterais É até perigoso se uma pessoa cair aqui dentro E não souber nadar Ele corre o risco de morrer afogado Porque realmente é um rio Que é bem fundo E ele tem uma extensão Mais ou menos aí De comprimento de 25 metros Eu acredito Mais ou menos assim 25 metros Então é bem É o maior que tem aqui É o principal canal O que traz a água Até a metade aqui do projeto Jaiba A metade das terras mais ou menos Logo após aqui Vou estar mostrando para vocês A comporta Onde ela é fechada e aberta A hora que os canais mais pequenos aí Estão com água baixa Eles ligam Abrem a comporta E a água do principal canal aqui Que é o mais largo Vai passando E vai enchendo os canais Mas um pouco estreitos Que é o que está ali na frente Ele é um pouco estreito Em vista desse maior aqui Que nós chamamos de Jaibão Então aqui eu estou na comporta A principal comporta aqui do projeto Jaiba A primeira comporta Essa aqui né Ela suga lá do rio Coloca no principal canal Aquele largo ali O Jaibão De lá Até as pequenas comportas Que vão sendo abertas Essa aqui por exemplo Está até aberta Eu imagino Porque está barulhando aqui Um barulho de água corrente Aqui embaixo Não sei se dá para Ouvir aí no vídeo E Dessa comporta Aqui é uma ponte E vai para o canal Os canais de irrigação E os menores Os médios né De porte médio Porque tem Quatro tipos de canais aqui Aí está o canal É uma riqueza aqui Esses canais de irrigação O rapaz está ali lavando O frango em caipira Os cachorrinhos estão ali do lado Acompanhando ele Aqui pessoal Vou caminhar até o Canalzinho que tem aqui do lado O mais pequeno que tem aqui Está mostrando para vocês Então uma pequena passagem aqui De água Que sai desse canal maior E vem nesse pequeno canal aí E corta Mais terras ali E para frente tem mais lotes Lote do lado direito Lote do lado esquerdo Lotes irrigados Então Esse canalzinho É o menor que tem aqui Tem poucos lotes Então ele faz esses canalzinhos Né Para Levar água para esses pequenos Poucos lotes Porque lá na frente Vai ter o asfalto Que corta até a cidade De Jaiba Corta o projeto de Jaiba Vou dar uma Caminhada aqui Para mostrar para vocês Aqui do lado já Um plantio de Um pasto né Não é um plantio Não é um pasto Está irrigado Como é que está verdinho O local onde Que pega a água Fica verdinho E ali as casas Casa do outro lado Do canal Casa do lado de cá São os lotes aqui Cada lote desse aí É de 5 hectares É ali do outro lado Que o rapaz está Tem uma casa também Lá na frente Tem mais casa A terra aqui Do projeto de Jaiba É planinha Não tem Não tem Terra com bachada É difícil Você achar uma terra aqui Só nas primeiras Etapas Aqui ó O canal de irrigação Que eu Estava mostrando lá É esse canal aqui ó Olha como é que é É grande também Ele é bastante largo Deve ter aí Uns 5 metros Esse aqui E é bastante fundo também O pessoal Aproveita aqui Muitas pessoas Tomam banho No final de semana Já que essas águas aqui Elas vêm direto do rio Elas não tem Não passam por nenhum Processo de tratamento Então o pessoal Aqui aproveita bastante As casas são bem na frente É um pouco perigoso Também para criança Já aconteceu muito acidente Pessoas caem de moto E muitas pessoas Acabam até falecendo Mas é assim Do outro lado ali ó Você está vendo A terra lá seca Planinha Lá atrás tem limão plantado Os lotes são do lado Desses canais Pessoal Tem estrada aqui ó Vocês vão ver aí A estrada ó Eu estou vindo lá Do asfalto E entrei aí Aí de mais ou menos 1 em 1 quilômetro Mais ou menos Tem uma ponte dessa aí ó Atravessando já Para a gente ter acesso A outros lotes também Já que as terras aqui São bem São bem divididas Que é Quadradas As terras bem quadradas Que é 5 em 5 hectares Lá na frente Você está vendo a casa aí Para quem quer plantar aí Quem realmente Gosta de trabalhar Na área agrícola O projeto Jaiba É um celeiro De produção agrícola Vou mostrar para vocês aqui ó A curva do canal A curva que ele faz aqui ó Vou mostrar para vocês Como é que é bonito E como que é bem feito Os canais de irrigação Que ele faz a curva E ele corta as terras aqui Do projeto Jaiba São mais de 5 quilômetros 5 mil quilômetros De canais de irrigação Aqui no projeto Jaiba Olha que maravilha É lindo demais né gente A água está limpinha agora O período da chuva passou Então a água fica bem limpinha Olha que bonito Isso aqui é uma riqueza Isso aqui Água Né Em pleno O sertão Aqui no norte de Minas Se não fossem essas águas Aqui era tudo seco Aqui era um sertão Aqui mais um Uma passagem aqui de água Para o canalzinho aí Mais estreito Esse canalzinho aqui Alimenta alguns lotes Que tem ali na frente É poucos lotes Acho que por isso Que tem esse canal Mais estreitinho Mais pequeno Lá na frente É o O asfalto Que eu estava mostrando Num vídeo Lá tem um asfalto Que liga até a cidade de Jaiba Corta para o lado direito Então É Tem bastante vilas aqui Né Povoadas Não sei como que vocês entendem melhor Aqui nós chamamos de vila Mais ou menos umas cinco Que tem farmácia Tem Banco Tem Supermercados Escolas Cresce Então a pessoa não fica recuada 100% aqui não Aqui É bem extenso o projeto de Jaiba Mas quem tem um veículo Ou uma moto Consegue Ter acesso a isso aí Esse aqui é um plantio de manga Bem na beira aqui do É novinho ainda Dá para ver que Está pequenininho ainda Bem na beira aqui do canal Eu vou mostrar para vocês Também Do outro lado ali Não sei se dá para ver Tem um plantio de feijão Não dá para ver Por causa dessas árvores Mas é isso aí pessoal Os canais De irrigação Que vem lá do rio A água vai trazendo Trazendo São mais de cinco mil Quilômetros de canais Então é bastante canal Pessoal Muito O projeto de Jaiba é bem extenso E tem bastante canal Aqui São as áreas dos pequenos produtores De cinco hectares Mas também tem as áreas empresariais Dos empresários que tem cinquenta hectares E também São irrigadas Essas águas pessoal São pagas Então é uma empresa que gerencia O distrito de irrigação Chamada de distrito de irrigação O distrito de irrigação É que faz A leitura Tem os relógios Nas águas dos lotes Então todo mês o pessoal faz a leitura E faz a cobrança Dos lotes Então A água é paga Mensalmente Para quem Deseja ir Para quem não estava entendendo Muita gente estava perguntando De onde vem a água Aqui do projeto Ficava perguntando nos vídeos Que a gente posta Não entendia É um projeto de irrigação Do governo Então O governo que Em 88 Quando meu pai veio para cá Foi a primeira etapa Essa aqui já é Não sei se é a terceira etapa Eu acredito que seja a segunda Ou terceira etapa Que são mais terras Cada vez Cada etapa São liberadas mais terras Meu pai veio na primeira Em 88 Quando a gente mudou para cá Então Esses canais aí Na beira da estrada É que trazem as águas Até as terras Então tem o sistema De bombeamento Pessoal Vou ver se eu consigo mostrar As bombas locais Cada lote aqui Tem uma bomba Que puxa a água Desses canais E Aí vai até Os aspensores Ou os micro Algumas terras São no goteio Aí depende Do proprietário Depende aí Da cultura Depende aí Do dono do lote Cada um tem um tipo De irrigação Mas o mais comum É os micro aspensores E também os micros Olha pessoal Esse canal de irrigação Esse canal de irrigação Que é água limpinha E as casas aqui Tem três casas Aqui na frente Então é assim É bem próximo das casas É um plantio de abóbora Mais ou menos Uns dois hectares e meia A três hectares Acabou de ser desligado aqui Mas lá no fundo Estamos olhando Está irrigado Está irrigado lá Está sendo irrigado Pelos micro Para vocês verem aí Na imagem Os micro E aqui Continua o canal Como eu disse Beirando a estrada E a estação de bombeamento As bombas Sugam a água Aqui do canal E fazem as irrigações Das terras Aqui do lado Já tem um exemplo Melhor aqui Por isso que eu vim filmar Que é o plantio Da abóbora aqui Que está sendo irrigado Aqui Sugando a água Aqui do rio E aqui Já estou aqui Na beira do Povoado aqui Da vila Do NH2 As casas aí Virar aqui Tem mais Mais casas Aqui É o povoado Tem mais ou menos 400 a 500 casas Então Tem creche Tem supermercado Tem escola Tudo aqui Para os moradores E aqui no projeto Jaiba Tem bastante Plantação Aqui já tem banana Do lado aqui Vou estar andando Aqui para vocês Verem Eu vou mostrar Aqui também O plantio De pimenta Que tem aqui Está lindo demais Eu vou fazer Questão de mostrar Para vocês Chegando aqui já Bem próximo Aqui Ali do lado Direito Aqui está pessoal O plantio De pimenta Aqui também Do lado do canal Olha como é que está Bonito esse plantio Verdinho É irrigado Por micro Olha os micro Isso aí Esses micro Aspensores A maioria Dos terrenos Aqui são Aspensores De micro E o canal Logo aqui do lado O canal Corta Na beira da estrada Geral Aqui está plantado A 5 hectares Todinha O lote inteirinho Todo plantado De pimenta Às vezes Pronto para semente Às vezes Pronto para vender Mesmo para Os comércios Fazer os Molhos Não sei para que Que é essa aqui Não sei também Qual é O nome dela Aí tem a casa Do produtor Lá na frente Tem banana Tem mais casa lá Então As casas são próximas Tem muito vizinho Muita Muita Não fica Ninguém fica recuado Só se os lotes Próximos Estivessem Moradores Mais de 500 500 metros Mais ou menos Ou de 1000 Em 1000 Aproximadamente Tem casa Que já é o canal A água está limpinha Nesse período Agora de Seca A água Fica limpinha Então pessoal O capim Como está bonito Queria agradecer Vocês Agradecer Agradecer A cada um Que ficou Até o final Desse vídeo Deixe nos comentários Alguma dúvida Se você gostou Do vídeo Se você Quer algum vídeo Mais diferenciado Ou explicando Alguma coisa Aqui do projeto De Jaiba Pode escrever Nos comentários Que a gente Vai estar Tentando fazer Tá bom Um forte abraço Para vocês Fiquem todos Com Deus Valeu Tchau